E olha, o 2º Batalhão de Polícia Militar recuperou uma moto que tinha sido furtada, viu, no Parque São Carlos. Quem tem as informações pra gente é a Day Oliveira, né? Coloca ela aqui pra mim. Day, seguinte, como que foi essa operação aí, esse trabalho do 2º Batalhão pra recuperar essa moto? Olá mais uma vez, Rúdio. Olha, os policiais, a força tática do 2º Batalhão da Polícia Militar estava fazendo rondas ostensivas e também preventivas ali no bairro Guanabara. Isso por volta das 10h30 da manhã de ontem. E eles verificaram ali, eles viram um condutor de uma Honda. Nós temos, inclusive, a imagem dessa motocicleta que foi furtada, né? E eles pediram para que esse condutor parasse. A gente sabe que os policiais, eles têm uma, como se diz, um feeling muito grande, né? Eles sabem, trabalham com isso pra identificar quando a pessoa está em uma atitude suspeita. Eles pediram para que esse condutor parasse, mas ele não parou. E na mesma hora fugiu ali pelo bairro. Houve uma perseguição, ele não conseguindo fugir da vista da polícia totalmente, abandonou o veículo e pulou o muro de algumas residências. Continua foragido, mas os policiais, quando pegaram a motocicleta, fizeram ali a consulta nos sistemas policiais, identificaram que ela havia sido furtada no dia 18 de novembro deste mês, né? Semana passada, praticamente. E foi roubada lá na rua Irmãos Cameste, no bairro Parque São Carlos. Diante disso, a moto foi recuperada, provavelmente, se não foi, será devolvida, né? Para a pessoa que é dono ou dona desta motocicleta. E a polícia continua aí na busca da pessoa, deste condutor da moto que está foragida. E a gente lembra, Rúdi, que a polícia militar oferece alguns canais para que a população ajude na denúncia, né? Não temos, não podemos mostrar imagens de pessoas que cometem crimes, a gente sabe que é lei, e não temos a imagem deste cidadão no momento. Mas, qualquer pessoa aqui em Três Lagoas que for vista pela população em ato suspeito, tráfico de drogas, que a pessoa veja roubando, né? Entrando em uma residência ou roubando qualquer tipo de objeto, as pessoas podem entrar em contato através do 3919-3738. E vale ressaltar que é uma denúncia anônima. Quem for denunciante ou a denunciante não corre risco nenhum, porque a identidade não é revelada. Então, a gente sabe e temos trazido aqui algumas vezes que isso tem ajudado muito a polícia militar na recuperação de objetos, de veículos, objetos roubados, e também no encontro dessas pessoas que estão foragidas, né? Que cometem furtos ou roubos. Eu volto com você aí no estúdio.